Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Kixiramubim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. Brinzanete, levando o mundo até você. Vamos conversar aqui com a nossa equipe para a gente trazer esclarecimentos importantes acerca da situação desse prédio que leva aí uma parte da história do município de Kixadá e que está aí, portanto, na detenção desses cuidados por parte da Diocese. E a Diocese tem alguns esclarecimentos a fazer acerca de como é que está a situação dele hoje. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado por conversar com a nossa equipe. Boa tarde, Alistêmio. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Ponto de Vista. E nós estamos aqui à sua disposição para os seus questionamentos, para tirar as dúvidas a respeito do casarão aqui de Kixadá, onde funcionou durante muito tempo o ginásio Valdemar Alcântara. Doutor, eu queria que o senhor esclarecesse, porque a gente recebeu, conversou ontem com algumas instituições, conversou também com representantes do Conselho de Patrimônio do município de Kixadá. E há uma preocupação muito grande dos kixadaenses acerca da preservação daquele prédio e especificamente sobre as obras que estão acontecendo nele neste momento. Que obras são essas e qual é o futuro dele? O que a Diocese está pensando acerca da manutenção daquele espaço e até mesmo vai acontecer algum restauro? Está acontecendo algum restauro? O que é que está acontecendo com ele nesse momento? Alistêmio, antes da gente chegar propriamente na sua pergunta, que é a respeito do que está acontecendo agora, nesse momento, vamos fazer uma pequena retrospectiva. No ano passado, a Diocese, já temendo que acontecesse alguma coisa de mais grave com as pessoas, com os transeúntes, nós solicitamos que uma equipe de engenheiros fizesse uma vistoria naquele casarão sobre o seu estado de conservação. E, assim, a equipe de engenharia, ela constatou que a gente já vinha presumindo, é que o estado dele estava muito perigoso de desabar. Então, as pessoas que ainda habitavam naquele local há cerca de mais de um ano foram retiradas, porque nós tínhamos pessoas ligadas à Diocese que ainda estavam habitando lá no casarão, Então, elas foram removidas daquele casarão e, de acordo com o parecer técnico, o parecer dizia que havia um sério risco de desabar, como realmente aconteceu que caiu uma parte do teto daquele casarão, certo? Em novembro do ano passado, nós encaminhamos para o município de Quixadá um pedido voluntário que aquele casarão fosse tombado. Por que isso? Porque o casarão sendo tombado seria mais fácil se conseguir verbas para a sua restauração. Porque você sabe que para restaurar um casarão desse tipo e manter a sua originalidade não é algo que sai barato. E a Diocese, ela não dispõe de verbas suficientes para isso. Então, nós solicitamos ajudas a algumas associações, fomos até a Câmara Municipal através de ofício, até a Prefeitura, como a gente já falou, mas até a presente data nós não recebemos nenhuma informação, nenhuma contrapartida com relação ao nosso ofício. Hoje, esse ano, nós já encaminhamos uma outra equipe de engenheiros que resolveu, por bem, retirar a parte do telhado que ainda está. Por quê? Porque nós vamos começar a quadra invernosa. E, em se mantendo esse telhado, o risco de desabamento total seria muito maior. Então, está se retirando do telhado para evitar maiores danos àquele casarão. Mas não existe nada, nada, nada com relação à venda. Não existe proposta, ninguém foi contactado e nem ninguém contactou com a Diocese a respeito de venda ou qualquer outro tipo de negociação com esse casarão. Então, esse casarão, ele vai passar por esse... Eu vi algumas fotos de que algumas pessoas já estavam... Alguns profissionais estavam tirando algumas telhas. Então, esse processo é para resguardar com que esse material não caísse. É isso, doutor? Exatamente. É o primeiro passo que a gente está tentando fazer, porque está ainda dentro das nossas possibilidades. Essa equipe de engenheiros agora é uma equipe especializada na restauração, certo? Então, não há possibilidade ou a Diocese não pensa em venda desse bem, ou troca, ou qualquer tipo de coisa dessa natureza, né? Não, isso nunca foi cogitado pela Diocese. Qualquer informação diferente da que a gente está repassando aqui é mera especulação, é mera questão de redes sociais e não existe a mínima possibilidade desse casarão ser vendido. Doutor, há alguma possibilidade desse casarão? Vou fazer essa pergunta, porque nos questionam também, e aí o senhor, claro, usa o espaço para esclarecer. Derrubar o casarão? Fazer outro imóvel no lugar? Ou a intenção mesmo é restaurar o prédio para que ele possa ter outras atividades dentro da Diocese? Elistênio, eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Se a Diocese tivesse interesse em derrubar o casarão, nós teríamos encaminhado o ofício aos órgãos competentes pedindo o tombamento? De maneira alguma. Então, só esse encaminhamento que a gente fez à Prefeitura solicitando que fosse tombado como patrimônio aquele casarão já é motivo mais do que suficiente para garantir de que aquele casarão não será derrubado, não será demolido. A nossa intenção é realmente restaurar e dar uma funcionabilidade a ele. Doutor, o senhor tem média, se ideia ou tem algum orçamento que possa valer, quanto seria um restauro total daquele espaço ou não? Ainda não, porque, como eu te falei, essa equipe de engenheiros que está agora, ela é especializada nessa questão de restauração. Então, eles vão fazer todo esse levantamento, até porque não é um material fácil de se encontrar. Tem algumas coisas que eu não sou especialista nessa questão de restauração, mas a gente sabe que para manter a originalidade do patrimônio, leva algum tempo a questão de visualizar quais realmente são os materiais que foram utilizados na época. Então, assim, esse levantamento está sendo feito, mas ainda não temos. Doutor, eu vi na nota que foi divulgada pela Diocese que a Diocese também montou um conselho interno para acompanhar esse processo. É mais ou menos isso? Isso. Nós temos uma comissão de revitalização, de restauração daquele casarão. Inclusive, ela é composta pelo Padre Pablo, pelo Leôncio, que é assessor de patrimônio da Diocese, e pelo doutor Lucivaldo, que ele realmente é que deveria, que iria dar essa entrevista para vocês, mas como ele está viajando, está em trânsito, ficou impossibilitado por conta da falta de área no local onde ele está. Mas, na verdade, quem iria dar essa entrevista seria o doutor Lucivaldo. Mas como a gente também tem conhecimento e faz parte do conselho jurídico da Diocese, a gente resolveu esclarecer logo esses fatos, porque, você sabe, quanto mais tempo passa, mais difícil ficaria das pessoas virem a entender essa questão. Muito bem. Doutor, eu agradeço aqui os esclarecimentos. Se tiver mais uma coisa a acrescentar, fico aqui à inteira disposição e também disponho também dos veículos do Sistema Maior, sempre que quiser trazer alguma informação acerca do processo de tombamento desse prédio, processo de restauro, e até mesmo cobrar das instituições do município, até mesmo estadual, para que possam também se juntar. Eu imagino que não deve ser fácil da Diocese arcar com a manutenção de prédios históricos e importantes. Eu digo isso pela atividade própria que a gente conhece aqui do município de Xeramobim, das inúmeras igrejas que tem no município. Eu acredito que não seja fácil manter estruturas históricas e, enfim, há um custo muito alto também em relação a tudo isso. Imagino que não deve ser fácil, né? E precisa de que outras instituições específicas do poder público possam garantir também que esses prédios possam ter um aporte financeiro para restauro, enfim, tendo em vista que isso faz parte desse espólio grande da Diocese. O senhor fica à vontade e o espaço para esses esclarecimentos mesmo. Listênio, a gente queria só deixar, conscientizar a população e acalmar a população, porque quando a gente, eu vou só repetir, quando a gente solicitou tombamento, a gente voluntariamente, a gente requereu esse tombamento, é justamente para quê? Para que esse prédio sendo tombado, a gente consiga o apoio dos órgãos competentes, das instituições públicas, né? E nesse momento, o que a gente espera? A gente espera realmente o apoio das associações, da AFAC, Associação dos Filhos e Amigos de Quixadá, dos órgãos públicos, da Câmara Municipal, da Secretaria de Cultura. Então, todos aqueles que vierem somar para que a gente consiga manter de pé aquele casarão e restaurá-lo para efetivamente dar uma funcionabilidade a ele, será bem-vinda. A diocese, ela está de portas abertas para todas as negociações, para conversar, e o Leôncio, que é a pessoa que está mais ligada diretamente a essa questão, porque é quem cuida do patrimônio, também é uma pessoa muito acessível. Então, assim, todos os esclarecimentos podem ir direto à cúria da diocese de Quixadá, sem necessidade de estar dando mais especulações a questões de redes sociais sem nenhuma fundamentação. E a gente, por último, a gente agradece o espaço que você está cedendo para a diocese de Quixadá fazer esses esclarecimentos e dizer que a gente está sempre à disposição para qualquer nova eventualidade, novos esclarecimentos. Ok, doutor. Obrigado pela colaboração. Sempre dispõe, espaço sempre aberto aqui para a diocese e para o senhor. Um abraço grande. Desculpa, eu escuto esse tempo tecnológico, mas é assim mesmo. Um abraço grande e até a próxima. A tecnologia, às vezes, atrapalha também um pouquinho, mas faz parte. É isso aí. Obrigado. Um abraço, doutor. Obrigado pela participação. Um abraço grande e até a próxima. 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 Um abraço grande e até a próxima.